Muito bem, existe um significado profundo entre a relação de um mestre e um discípulo. A relação de um mestre e um discípulo, às vezes, é até mais forte do que a relação de um casamento. Imaginem vocês que o Chifulo Duís Fabiano, que será formado com o mestre, ele está comigo há 20 anos, ele começou comigo desde o começo da academia, ele passou por muitas coisas, certamente ele teve dezenas e dezenas de machucados, de extensões musculares, e ele continuou. Se você pegar os casamentos de hoje em dia, por exemplo, você vai descobrir que a maioria dos casamentos não duram nem 5 anos, e o Luís Fabiano está comigo há 20 anos. Luís Fabiano já viajou comigo, por exemplo, para a Alemanha, dormimos no mesmo quarto, nós viajamos para Báudio, ficou no mesmo quarto comigo. Já passamos por muitas coisas juntas, fizemos muitos eventos juntos. O Luís Fabiano já foi campeão mundial de Kung Fu na Alemanha. Eu tenho realmente um carinho especial pelo Chifulo Luís Fabiano. O caminho dele na TSKF é um caminho irrepreensível, é um caminho do discípulo mesmo. O Luís Fabiano merece o que está acontecendo com ele. Ele merece realmente ser o primeiro mestre da TSKF, e aquele que terá todo o estilo para ensinamento e continuação da TSKF.